Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do Enem de 2013. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com carvão, carbono e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-guza e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-guza com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço-doce, que é uma liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são respectivamente 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-guza, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço-doce é mais próxima de... Então, galera, o que a gente precisa identificar aqui dentro dessa questão? Que o ferro-guza tem 3,3% de carbono, né? Então, na composição do ferro-guza, eu tenho 3,3% de carbono. E aí, quando eu vou fazer lá a produção do aço-doce, eu vou ter uma liga de ferro com 0,3% de carbono restante. Então, preste atenção. Eu inicio com 3,3% de carbono e eu finalizo com 0,3%. Ou seja, do ferro-guza até o ácido-doce, o que vai acontecer? Eu tenho uma perda de 3% de carbono, tá bom? Então, olha só. Começo com 3,3%, finalizo com 0,3%. Isso é sinal que eu consegui retirar 3% de carbono da liga, tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira análise. O que eu tenho aqui, ó? Ele disse que o forno possui 2,5 toneladas de ferro-guza. E eu quero saber a massa de gás carbônico formada. Então, a segunda etapa é 2,5 toneladas é 2.500 gramas, né? Então, 2.500 gramas, né? Que é a quantidade de ferro-guza, que é o total. Eu sei que eu vou ter o quê? 3,3% de carbono disso daqui, né? Mas como eu sei que o grande interesse, né? É a quantidade de carbono que eu perdi. Por qual finalidade? Para eu descobrir a quantidade de CO2, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3%, né? Que é a quantidade perdida. E aqui, x. Quando eu efetuar esse cálculo, corrigindo aqui 2.500 quilos. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou chegar a 75 quilogramas. Perfeito. Então, essa quantidade é a quantidade de carbono perdido, né? Lá no processo de produção do ácido-doce. Então, galera, o que eu faço agora? Como ele diz, né? Que quando ele vai fazer a produção do ácido-doce e vai formar o gás carbônico, o que eu entendo? Eu entendo que o carbono vai reagir com o O2 para formar o dióxido de carbono, né? Galera, o que eu preciso fazer aqui agora? A questão disse que o carbono equivale a 12 gramas por mol. Então, aqui eu tenho 12 gramas. E isso vai produzir uma quantidade de gás carbônico, né? Que aí eu tenho que fazer o cálculo da massa molar. Vou chegar a 44 gramas. E aí, o que eu faço? Pô, se a cada 12 gramas de carbono eu consigo produzir 44 gramas de gás carbônico, 75 quilos, que é o quê? 75 mil gramas, né? Colocar aqui 10 ao cubo. Aqui eu vou ter o quê? X. E aí, efetuando essa regra de 3, eu vou chegar a uma massa de CO2 equivalente a 275 vezes 10 ao cubo, gramas, né? Que vem ser 275 quilogramas. Tá bom? A letra D seria a nossa alternativa correta, tá? Bom, essa questão aqui, ela precisa de uma capacidade de interpretação do aluno, tá? Então, eu só vou fazer um review bem rapidinho. Então, preste atenção. 3,3% do ferro gusa é carbono, né? Aí, quando você vai produzir o aço doce, a questão diz que tem 0,3% de carbono. Então, conclusão. Foi perdido 3% de carbono do ferro gusa. Essa informação eu utilizei para poder descobrir a quantidade de carbono perdido. Então, se 2.500 quilos, que vem ser 2,5 toneladas, né? Que a questão menciona, do ferro gusa, eu descobri que eu tenho 75 quilos de carbono perdido. E aí, eu escrevi essa equaçãozinha aqui, né? Até mesmo o próprio texto diz aqui, né? Que é formado o gás carbônico. Aí, é só eu fazer, ó. Carbono mais O2 forma dióxido de carbono. Eu comparo. Pô, se 12 gramas de carbono está para 44 gramas, 75 quilos está para X. Aí, eu cheguei a 275 quilos como resposta, tá? Então, essa foi a resolução, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado. Se por acaso eu lhe ajudei, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilhe aí, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo. Um abraço, galera.